Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Lagoa dos Portos, sigla, colate, data de fundação, 31 de setembro de 2010, cidade, Lagoa dos Portos. Tem um... A continuidade, cidade, Lagoa dos Portos, dos Fatos, mensagem. aonde não há cultura a violência é a vida de setapos agradecimento a Secretaria de Educação a Secretaria de Cultura e Turismo Conselho Municipal e Futura com vocês para abrir o concurso com sua participação especial Boate em julgamento Boa noite Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti